Luiz Carlos de Oliveira, empresário do ramo da construção. Com 34 anos, ele e a esposa cuidavam da fábrica de blocos e também da loja. Segundo a família, o trabalhador não tinha inimizades e nem rixa com ninguém. Nenhuma briga, nenhum desentendimento, nem briga de trânsito, nada. Ninguém sabia nada. Meia-noite, Luiz dormia com a esposa e a filha de seis anos. Até que o barulho do cachorro da família incomodou o empresário. Luiz resolveu levantar e sair para ver o que estava acontecendo, porque o cachorro não parava de latir. Assim que ele veio aqui para o quintal, deu de cara com um criminoso armado. Desesperado, ele correu para dentro, mas levou um tiro. Mesmo assim, conseguiu fechar a porta para proteger a família. A família andou mais um pouco, passou por aqui, a esposa estava ali, escondida, porque ela ouviu o disparo. O trabalhador veio até aqui, mas acabou caindo, baleado com um tiro nas costas. Ele ainda entrou e conseguiu trancar a porta com medo do ladrão entrar e fazer algum mal para mim e para minha filha. Ele ainda teve esse pensamento de proteção. Ele conseguiu salvar a gente também. A filha do casal, por sorte, não ouviu e nem viu nada. O bandido fugiu pulando o muro da fábrica. A casa da família fica no mesmo terreno. Nada foi roubado. A esposa de Luiz tem certeza que o assassino é alguém que o marido conhecia. Eu acredito que ele tenha reconhecido, mesmo porque a pessoa não teria por que atirar nele. Ele não correu para, sei lá, para matar alguém. Ele correu para dentro de casa, tanto que ele trancou a porta. Ele correu para se defender. O empresário morava em Taubaté, interior de São Paulo. A polícia investiga o caso. Existem câmeras de segurança na região, mas ainda a família não sabe se as imagens foram colhidas pelos policiais. A justiça. Eu não espero por justiça. Sinceramente, eu sei que vai ser mais um para, no final do ano, vai contar quanto a criminalidade aumentou. Eu sei que o número dele vai estar lá. Ele vai ser só mais um número. A justiça é difícil quem fala que acredita em justiça hoje. A justiça não existe.